O Sol A relva se descortina O campo no pé do monte Desponta entre a neblina A passarada em bando Perrevoas sobre a proa Os peixes saltam nadando Na entrada da lagoa No cálculo de um anjiqueiro Da encosta do caminho Os pássaros pantaneiros Reproduzindo seus nins Nuvens brancas, céu azul Passa uma garça ligeira É o mato grosso do sul Na amplidão pantaneira Boa, boa garça branca Sofre os rios e corixos Depois pousa na barranca Aqui seu cartaz desbanca A fama dos outros bichos O homem e a natureza Convive em comunhão Consciente que esta beleza É o paraíso no chão É o berço da pauna e plora Da caça e do caçador No ciclo que se incorpora Na obra do Criador É o celeiro natural Da biodiversidade Patrimônio universal Reserva da humanidade Não existe nada igual Esse tesouro colosso É o querido Pantanal Unindo os dois Mato grosso Boa, boa garça branca Pra mostrar pro mundo inteiro Com sua beleza e panca Este show de entrada branca Pelo Santo Santaneiro E aí Legenda por Sônia Ruberti